Fico satisfeito de verificar que esse diálogo do setor privado resultou num conjunto de recomendações que de algum modo já são convergentes com algumas linhas que o governo havia identificado como prioritário nesse relançamento das relações, mas é fundamental que a comunidade empresarial dos dois países possa de alguma forma validar essas posições que têm sido ou que foram identificadas pelo governo. Eu queria destacar dois temas muito sensíveis à questão do comércio, que são os temas da convergência regulatória e da facilitação de comércio. E eu explico, as tarifas médias para o acesso de produtos manufaturados ao mercado americano são tarifas já relativamente baixas. Mas existem barreiras, por assim dizer, não tarifárias. E essas barreiras não tarifárias são exatamente relacionadas com a questão de normas, de harmonização de normas técnicas. Ou seja, alguns produtos não têm acesso ao mercado porque não há uma convergência de padrões técnicos. Portanto, o desafio que temos para remover essas barreiras e ampliar o acesso de produtos brasileiros a esse grande mercado é o de promover uma harmonização, uma convergência dessas normas. E nós tivemos também aqui a satisfação de verificar que há, sim, do lado dos representantes do governo americano, uma compreensão de que temos que avançar nesse tema. Há muitas áreas da indústria que têm interesse nesse tema. O setor cerâmico já avançou, a área de máquinas e equipamentos, o próprio setor têxtil, a área de refrigeração. Em suma, eu creio que é um tema que é muito importante nesse nosso foco. O outro é relacionado com a facilitação de comércio. Os Estados Unidos implantam uma experiência da janela única que nada mais é do que um processo em que, num único guichê, num único centro, num único portal, todos os órgãos que interagem ou que intervêm no processo de importação e exportação, de forma, vamos dizer, muito mais ágil e desburocratizada, atuam. O Brasil está de seu lado implantando o portal único de comércio exterior. Então, eu acho que esses dois sistemas podem já fazer o que se chama interoperabilidade, ou seja, se integrarem, o que vai resultar em muitos ganhos para o setor exportador e, em suma, para desburocratizar as operações de importação e exportação nas duas direções. Então, eu queria só, ao final, dizer que nós consideramos que vamos, efetivamente, a partir desse momento, eu tenho certeza que vamos poder fazer com o governo americano e com o fundamental engajamento dos setores privados, vamos poder impulsionar essa agenda de maneira muito significativa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto